Você já fez alguma coisa no Record Corner? É muito arrumado. Ela mistura e combina os registros dos treinadores. Eu não sei muito bem como funciona, mas é legal, é emocionante. Beleza, um dia eu fui a juízo. Ah, uau, você tem uma Pocnave, igual a minha. Você já sabe do sistema de chamada? É legal. Você pode conversar com treinadores registrados a qualquer hora. Ela também mostra quais treinadores querem uma revanche com você. É muito bacana. Esses caras só devam, sabem mesmo o que fazem. Bem, né? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esqueci de falar isso. A cidade tem suas casas construídas em árvores. Talvez por causa desse estilo de vida, todo mundo é saudável e animado. É sério, eu me sinto uns 30 anos mais jovem aqui. Beleza, velho. Um doce raro faz o Pokémon evoluir imediatamente em um nível. Tá, eu sei como um doce raro funciona. O super repelente dura um período prolongado. Ele funciona bem. Oh, é muito melhor do que um repelente. Um no caso. Eu sempre levo mais itens do que eu vou precisar. Nunca sabe o que pode acontecer. É melhor prevenir do que remi... Falando nisso, é bom... Bem-vindo, como posso ajudar, nós vamos ver. O que eu tenho pra vender? O que eu tenho pra vender? Nada. Então vamos comprar. Ultra Ball! Que bom! Tem Ultra Ball aqui. Super Poção. Tem um 8. Compra mais duas. Tá, carta madeira. Não sei se porque eu vou precisar disso. Super repelente. Que não? Uns... 4. Acho que 4 dá. Sim. Reviver. Eu vou precisar de bastante reviver. Ah, 10. Vai. Então está bom. Despertar o Pokémon que está dormindo. Isso vai ser uma boa. Vou pegar uns 3 só. Desparalisa um. Tem um 8. Tá bom. Antídoto. Tem um 10. Tá. Tá bom. E Perpoção. Tenho 2. Vou pegar mais 4. Sim. Super Poção. Acho que eu compreendi a Super Poção, né? Tá bom já. Outra Bola. Pegar 10. 10. Eu acho que por enquanto está bom. Existe Pokémon que evoluem quando são trocados. Isso é o que eu ouvi. Opa, entrei sem querer. Os Pokémon e as pessoas se adaptam à natureza para sobreviver. Não precisa fazer a natureza adaptar à forma como vivemos. As casas nas árvores são ótimas. Eu acho que Fortree é a melhor cidade para conviver com um dos nossos Pokémons. Viver em cima da árvore é bom. Mas às vezes entra Pokémon e os insetos pelas janelas. Ele pode te dar caro assusto. Opa, entrei sem querer de novo. Se eu não me engano tem Pokémon. Que fica tampando o caminho. Comprei uma mesa bonita para colocar minhas bonecas sentadas. Se eu não comprasse, quando decorar minha base secreta. As bonecas vão ficar sujas no chão. Vamos ver o que você tem aí. Mesa pequena. Mesa pokémon. Mesa pesada. Rústica. Conforto. Tijolo. Campo. Forte. Tá. Isso aqui é contra o teu negócio. Bem-vindo. Cadeiras. Tá. As compras que você faz aqui é enviada para o seu PC. Fantástico. Queria ser enviado assim para minha casa também. Ou enviado para algum lugar, né. Tipo. Mostra a cidade. Certo. Ser legal. O solo absorve a água da chuva e as árvores crescem por beber a água. Nossa cidade. Fortruz existe porque há ambos águas solo. Eu queria ir para o ginásio. Mas algo está bloqueando o caminho. Depois de todo o incômodo, eu fui treinar lá na rota 120. Ah, é. É um pokémon que está tampando. Ninguém acredita em mim, mas eu vi um pokémon gigantesco no céu. Parece ser contorcer enquanto voava em direção à rota 131. Você é um... Cheiro camuscado? Você estava em um vulcão ou algo assim? É, eu estava. Vá, meu pokémon pássaro. Eu pedi ao meu Wingo para levar um recado. Por estar junto com o pokémon, as pessoas fazem mais amigos. Assim todos têm cada vez mais amigos e são felizes. Não acha maravilhoso? Se não me lembro, eu vou ter que ir na rota 120, né. Pegar um item lá. O que eu vou ter que usar para ver o pokémon que está aqui? O que é isso que você tem aí? Ah, é chamada de Pokédex? É realmente incrível. Ao falar sobre Pokédex, lembrei-me de uma coisa. Eu conheci um treinador, Steven. Quando eu estava procurando por pedras raras. Caramba, tinha alguns pokémons incríveis com ele. Eles não eram apenas raros. Eles eram muito bem treinados. Ele pode até ser mais forte do que o líder do ginásio. É, Steven, hein. Steven é Steven, né. Vocês sabem o que eu quero dizer. As pessoas, pokémons, seus poderes ocultos, são despertados vivendo com a natureza. Deixe essa velha ver se o seu poder oculto despertou. Tem uma moeda na minha mão. Agora diga-me, qual mão está, direita ou esquerda? Não, você te viu errado. Uma ova. Minha esposa se confia no poder oculto. Pode ficar acordada. Ela deveria atirar um cochilo como eu. Com o sonâmbulo. Quero que eu ensine o seu pokémon o golpe sonâmbulo. Ah, vai. Esse golpe só pode ser aprendido uma vez também. Sim. Ah, que bom. Qual pokémon eu devo ensinar? Todos podem. Vai aqui, Alia, vai. Ela já tem um golpe inútil, então vamos dar mais um inútil. Deve ser, né. Usa golpe aleatórios enquanto está dormindo. Deixa o teleport. Deixa eu ver se o teleport funciona contra um pokémon selvagem. Eu nunca adivinei como a minha esposa faz o truque da moeda. Fico feliz por ela, mas sonâmbulo é melhor. Se não estava na esquerda, eu estava na direita, né. Vou tentar de novo. Agora eu acho que é a esquerda. Se não me engano, muda. Seu poder go despertou aqui. Tome isso e desperta o poder com o outro do seu pokémon. Ah, um TM. Poder go to é um golpe que se adapta a cada pokémon. O último aqui. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu tenho que arrumar um... VOLBIT. Eu vou fazer tudo por isso. Você ouviu isso? Meu grito do fundo do meu coração. então você gostar de trocar seu Volbit... Volbit? Eu nem sei se eu tenho esse pokémon! Eu tenho esse pokémon? ... Busca completa... Não, eu tenho um Vol... Ah tá, Volbit é esse... Não, não tenho... Pô, se eu tivesse eu até trocaria... Troque pokémon com outros... É como se você trocar suas próprias memórias com outras pessoas... Profundo... Estranho que não dá pra correr aqui... Tá, rota 120... Se não me engano tem um item jogado por aí... Por que eu carrego esse coração? Eu vou te dizer se você ganhar, ok? Ok... Ok... Ai... Clarissa... Rosélia... Que coisa linda... ... Aí... ... ... Quietou... ... Você me ganha de ser um pokémon aquático, né? É, um pokémon aquático Super efetivo, usou rolo compressor, me ferrei O guarda-sol não afasta ataques pokémon Eu não acho que só forte é bom para o meu pokémon Eu pro deixe com o meu guarda-sol Beleza A gente vem aqui em Quintinia, item, tirar E vamos dar para o... Para ele, vai Tem um item ali, eu quero ele Pena que eu já tenho um Ah, vai intimidar outro, vai Ixi, não funcionou Não sei como eu gostaria que funcionasse Boa filho da mãe Morre logo Filho da mãe Tem outro pokémon ali, guardando Tem outro pokémon ali, guardando Tem outro item Tem outro item que é pra ser usado Pra ver se tem item, né? Os clientes estão respondendo ao item terrado por aqui Um item está enterrado por aqui No Cerraro Ah tá! Errou! Eu achei esse item! Tá! Vamos lá com o Buski... Ah! Será? Ué, eu apertei pra ver Filho da mãe 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 leva mais um meu voque é mais forte, como está o seu? o meu ta indo bem, sabe? ta com um probleminha ali no HP mas... ta bom salva guarda neblina beleza ta que critico não sei se os pocos estão fortes só isso que você tem a dizer você pode ser um dos melhores aqui, eu quero registrar na minha poca nave beleza vamos passar por aqui Steven? ah, faz um bom tempo algo aqui que você não pode ver, certo? agora se eu fosse usar esse dispositivo no obstáculo invisível não, ao invés de falar dele eu deveria te mostrar isso seria bem mais divertido o seu poco não está pronto para batalhar? não não? vou esperar aqui até que se preparar tá bom eu acho que não está eles não estão vou pegar uma bolsa aqui vou usar uma poção normal poção normal poção normal nesse aqui poção normal nesse aqui poção normal nesse aqui hiper poção nossa, não acho que super poção nesse aqui tem um doce raro vai, vou usar o doce raro também vai, vou usar o doce raro também chute de fogo chute de fogo tiro com gotta chute de fogo sim Tirar o ataque rápido. Agora a gente vem aqui. File. Save game. Bora Steven. Ixi, não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu não tô conseguindo ver. Tá, 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 tá. Será que se eu capturar eu consigo ver? Estranho. Vixe. Tem um Pokémon que eu nunca vou usar. Eu vejo. O seu estilo de batalha é intrigante. O seu Pokémon cresceu desde que eu te conheci em Danford. Espero que você tenha esse detector Devon. Quem sabe pode haver outros Pokémons escondidos. Gosto de ver Pokémons e treinadores que lutam juntos. Gosto que você vai muito bem. Bem, te vejo de novo depois, ok? Já muda o tempo. Nossa, não dá pra correr aqui. Caramba, mas esse Pokémon é muito chato. schmeça, não dá pra correr aqui em cima. Vai. 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 BOLANINHO BOLANINHO BOLANINHO, sai por aqui mesmo? Vai pro que eu não falo que esse... ah tá Bem, então é isso pessoal, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe Se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu! Aí a gente já tenta passar aquele ginásio fio